Boa noite auditório Boa noite Boa noite também ao pessoal que está lá no santuário Gostaríamos de ouvir a voz de vocês Vocês podem sentar já um momentinho? Só passa lá em cima para o santuário, por favor, a imagem Boa noite aí, santuário Boa noite Isso, alto, nós não estamos escutando Boa noite Boa noite Valeu Gostaria de saudar também a todos que nos acompanham através da TV Evangelizar A todos que acompanham através do aplicativo Também o site do Padre Reginaldo Manzotti Todos os meios que nós temos para evangelizar Todas as noites Quando nós nos reunimos Quando nós saímos da nossa casa Nós temos um objetivo Se esse objetivo está em segundo plano Melhor seria se nós tivéssemos ficado dentro da nossa casa Tem um livro bem antigo Quem sabe os mais antigos possam até recordar Que se chama A Nuvem do Não Saber Alguém conhece esse livro? Será que só eu sou antigo? Eu acho Bom Quem sabe sou Mas Nesse livro Não sei se foi na primeira ou na segunda página Ali estava escrito assim Se você Que está com este livro Não tem a intenção de mudar de vida Feche o livro E pare de ler Esse deve ser o propósito nosso Quando nós saímos da nossa casa E viemos para uma noite de louvor Se nós Não estamos dispostos a mudar de vida Então fique na sua casa Ou vá fazer outra coisa Até mesmo aqueles que estão assistindo Faça outras coisas Agora se você está disposto a mudar de vida Então você está No lugar certo Porque é aqui que acontece o grande milagre É aqui que acontece a cura É aqui que nós depositamos Tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração Junto do coração de Jesus E é assim que nós queremos rezar esta noite Quando nós olhamos para a cruz de Jesus Quando nós nos aproximamos dela Assim como nós carregamos a nossa pequena cruz Porque esta é uma pequena cruz E aí vamos nos aproximando de Jesus E apresentamos esta cruz A Ele e dizemos Senhor Muitas e muitas vezes Eu reclamo da minha cruz Muitas e muitas vezes Eu penso que eu não suporto Que eu não sou nem digno de carregar uma cruz E aí nós lembramos uma frase Bonita de Santo Agostinho Onde Ele diz assim Deus só nos pede Aquilo que Ele já nos deu Deus só nos pede Aquilo que Ele já nos deu Vamos repetir juntos? Deus só nos pede Aquilo que Ele já nos deu Gravem esta frase E assim nós queremos dizer A Jesus um muito obrigado Mas obrigado acima de tudo Por nos ter dado Maria como nossa mãe Ela que chorou aos pés da cruz Ela que teve os seus sentimentos de mãe Assim como quem sabe Tantas mães que nos acompanham neste momento E também choram Porque olham os seus filhos Ao invés de estar carregando uma cruz Estão novamente pregando Jesus na cruz pelos seus pecados Obrigado Jesus por nos ter dado Maria como nossa mãe E assim como Maria carregou Jesus no seu colo Nós queremos também dizer Maria Carregue-nos no colo Nós como filhos queremos estar no seu colo Nossa mãe Ajuda-nos mãe Para que nós possamos compreender o seu filho Jesus Obrigado Nossa Senhora por ter dado o nosso sim Mas queremos Com alegria no coração Com fervor do nosso coração dizer Maria me pega no colo E assim queremos cantar juntos neste momento O colo de Maria O colo de uma mãe Mãe Quando eu recebo teu abraço Esqueço todo o meu cansaço Como é bom ser amado por ti Volto nos tempos da infância Da pureza de criança Sempre cuidava de mim Mesmo quando estive longe E me esquecia de ti Eu corria para o mundo E só pensava em fugir De ti mãezinha No colo de Maria Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Mãe que cuida e que me ensina A caminhar Deixa que Maria Deixa que Maria te carregue no colo Vamos todos juntos Mãe Quando eu recebo teu abraço Mãe Quando eu recebo teu abraço Esqueço todo o meu cansaço Como é bom ser amado por ti Volto nos tempos da infância Lembra da infância Volto nos tempos da infância Da pureza de criança Sempre cuidava de mim Muitas vezes a gente na vida Esquece da nossa mãe Mesmo quando estive longe E me esquecia de ti Eu corria para o mundo E só pensava em fugir De ti mãezinha No colo de Maria Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Mãe que cuida e que me ensina A caminhar Canta isso Se abraça Se abraça No colo de Maria Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Mãe que cuida e que me ensina A caminhar Se abraça bem forte Diz assim O teu abraço é o que me fez E faz voltar Agora estenda as suas mãos Aqui para essa imagem De Nossa Senhora das Dores Ela que ficou de pé Diante da cruz A gente vai saudar Maria Para que em todas as situações Da vida da gente Que a gente tiver dificuldade Está ali difícil Talvez o filho está na cruz O pai está na cruz A mãe Tem alguém que a gente ama tanto Que está vivendo um momento de cruz Às vezes a gente quer tirar aquela pessoa Mas muitas vezes a pessoa Precisa passar pela cruz Para ressuscitar Ela entendeu isso Ficar de pé Dar-nos a graça Nossa Senhora De carregar no colo Mas também nos ensinar A caminhar E ficar de pé Como a Senhora ficou Na cruz Ave Maria Salve Rainha Ave Maria Salve Rainha Com toda a força e amor Cante Ave Maria Salve Rainha Salve Rainha No colo de Maria Eu posso descansar Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Eu sei que é meu lugar Eu sei que é meu lugar Mãe que cuida e que me ensina A caminhar Se abraça mais uma vez E canta vai No colo de Maria Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Eu sei que é meu lugar Mãe que cuida e que me ensina A caminhar O teu abraço O teu abraço É o que me fez E faz voltar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Fomos salvos Pela cruz E consagrados A Nossa Senhora Nós possamos Nos assentar Com esse coração Cheio de Deus Pelas bênçãos Da mãe Sempre Desde pequeno Ouvi falar Que a bênção Mais poderosa Que alguém Poderia dar Na nossa vida São os pais E assim como Nós estamos aqui Nesta noite Abençoados Consagrados A Nossa Senhora Nós queremos Aprender a caminhar Com Jesus E o tema Desta noite Noite de louvor É Libertai-me Dos pensamentos Negativos Que nós possamos Ao longo desta noite Poder ir meditando Pensando Porque são muitas E muitas Coisas negativas Que assolam A nossa vida E eu só gostaria Que você Mesmo que você Não conhece Só olhe para a pessoa Que está do seu lado Não fale nada Só pense Hoje é noite De pensar Pense O que você Está pensando A respeito Desta pessoa Não Precisa dizer Tá Tem gente Que está pensando Coisa Que não devia Mas também Faz parte Porque nós Queremos É purificar Também Os nossos Pensamentos E aí Depois nós Vamos ver Que nem um lado Nem outro São positivos Mas isso tudo No seu tempo Primeiramente Eu gostaria De saber De vocês O que são Os pensamentos Negativos E aí Vocês vão dizer Ah Pensamento Negativo É quando Eu desejo Mal Para alguém É quando Eu ofendo Alguém E daí Você vai Pensando Coisas Assim Ah Eu não Quero que aquela Pessoa Cresça Na vida Sim Mas não É tudo Como é Que nós Sabemos Que um Pensamento É negativo Porque nós Temos Um pensamento Ou sabemos Aquilo Que são Pensamentos Positivos Como você Sabe Que você Cometeu Um pecado Porque Transgrediu Aquilo Que é o Certo Não é Assim Assim Também São os Pecados Negativos Nós Só sabemos Que o Pecado É negativo Quando nós Sabemos Como é Um pecado Positivo Por isso Nós precisamos Desta purificação De todos Os pecados Precisamos Libertar-nos Dos pensamentos Que são negativos E não levar Tanto em conta O que os Pensamentos Porque nós Sabemos que os Pensamentos São como que um Combustível Quando nós Andamos De carro Nós sabemos Que não basta Ter um baita De um carro Baita É coisa de gaúcho Me perdoa Tinha uma gaúcha Não sei por aqui Eu vi pela TV Baita É coisa de gaúcha Não basta Ter um baita De um carro Nós precisamos Ter combustível Para que ele ande Caso contrário Vai ficar Embelezando Uma garagem Os pensamentos São combustível Para o nosso corpo É assim Se alguém está Anotando Pode anotar isso Os pensamentos São combustível Para o nosso corpo E aí nós percebemos Uma coisa interessante Que os pensamentos Negativos Eles alimentam Até mesmo Sofrimentos Psicológicos Porque nós vamos Como que nos enterrando Vamos cavando Nosso próprio poço E aí vamos Nos deixando Vamos consumindo As nossas energias Porque não temos A capacidade De superação Não temos A capacidade De fazer com que Aqueles que são Pensamentos negativos Se transformem Em positivos Porque achamos Que aqueles São os únicos Pensamentos Esse é o grande Erro que nós cometemos Quando nós pensamos Que aquilo que os outros Pensam Ou aquilo que nós Pensamos É a única coisa É a única coisa que existe Por isso todas as vezes Que você saiu de casa Para vir até aqui É um passo Que você está dando Por isso é um passo Porque nós estamos A caminho Porque nós somos cristãos E cristãos É aqueles que se colocam A caminho Então é por isso Que eu preciso ir Me purificando Quantas e quantas vezes Se você fosse pensar Ao longo Da sua história Não precisamos Ir muito longe Desde o primeiro dia Que você veio participar Aqui de uma noite De louvor O que já mudou Na tua vida Vocês Trariam muitas Coisas que já mudou Na vida de vocês E com certeza Que sim Por quê? Porque vocês foram Se deixando Transformar É o Espírito Santo Que vai agindo Em nós Nós vamos Nos purificando Vamos nos curando Nós vamos como que Colocando filtros Nos nossos ouvidos E na nossa boca Porque nós Filtramos Aquilo que nós Ouvimos Vamos selecionando Não, isso aqui Não cabe a mim Enquanto cristão Isso aqui não Cabe a mim Enquanto católico Enquanto alguém Que quer fazer A vontade de Jesus E ao mesmo tempo Aquilo que nós falamos Nós não podemos Ser Proclamadores De desgraças Veja como é interessante Quando nós Conversamos Com as pessoas E aí puxa o assunto Da doença Para você ver Parece que um Quer sofrer Mais do que o outro Se um fez Uma cirurgia O outro já fez Olha Eu não sei nem Como está em pé Parece uma colcha De retalhos Não é assim? Porque Uma coisa negativa Chama outra Coisa negativa E assim nós vamos Nos enrolando Naquele assunto Que é negativo Por isso Procure falar Coisas boas Com as pessoas Que estão a tua volta Dificuldades Nós temos E a própria palavra Diz A cada dia Bastam os seus problemas Então não vamos inventar Mais problemas Vamos purificar Aquilo que nós Ouvimos E aquilo que nós Falamos E é interessante Que Quando nós vamos Fazer qualquer coisa Por exemplo Você vai fazer Um exame Médico E você está Super preocupado Antes que o resultado Saia Aí o que acontece? Dor de barriga Dor nas pernas Vai tudo Por quê? Porque nós já estamos Sofrendo Antes que as coisas Aconteçam Se a cada dia Bastam os seus problemas Deixe o problema Vir E depois Vamos tentar Resolver Nós estamos Invertendo A história Nós estamos Sofrendo E depois A gente se dá conta Bom, mas o problema Nem era tão grande Como eu imaginava Não é assim? É a prática Da nossa vida Eu não vim aqui Para mostrar novidades Eu vim aqui Quem sabe Para que a gente Se dê conta De que São coisas simples A nossa vida Que estão faltando Veja que Eventos São muito fáceis De ser realizados Quer fazer uma festa? Convoca um monte de gente E quando vê Saiu aquela festa Agora viva bem Todos os dias Aí que está a dificuldade E uma coisa Que eu gostaria Que vocês Anotassem também Se não em papel No coração Nós nos transformamos Naquilo que nós Pensamos Nos transformamos Naquilo que pensamos Que interessante isso Como é que eu vou Me transformar Naquilo que eu penso? Dependendo da forma Como eu encaro Aquilo que eu vou fazer Qual a minha atitude Diante de uma dificuldade? Chega o padre Lá na sua comunidade E diz assim Eu preciso que tu faça Uma leitura Mas é hoje É nessa missa E você diz o que? Ah não Eu não tenho capacidade Para isso Eu esqueci o óculos Olha eu nunca vi Quanto esquecimento De óculos No momento de fazer Uma leitura As vezes até Tava de óculos Não mas e esse? Não esse é falso É só para enfeite Porque agora Se usa óculos É enfeite Né? Enfeita Dá uma enfeitada Na cara As vezes fica melhor Né? Se o óculos é grande Dependendo da cara Tudo é relativo Mas é interessante assim Porque o que nós dizemos? Ah mas eu não vou conseguir Eu não tenho capacidade Ah quem sou eu Para algo tão nobre E aí nós começamos A falar coisas bonitas Mas para quê? Para justificar Que nós não queremos E o contrário E o contrário Também é verdade Quando um desafio Surge na sua vida A primeira coisa Que você tem que dizer é Não sei se eu sou capaz Mas eu vou dar O meu sim O que disse nossa senhora Quando o anjo Vem até ela E diz Olha você Vai ser a mãe Do salvador O que ela diz? Mas como vai acontecer isso Se eu não conheço Homem algum? É uma dúvida Mas ela disse não Pelo contrário Primeiro saiba A história Para depois Dar uma resposta Às vezes nós damos A resposta Antes que a história Termine Então Nossa senhora Sabendo da história Disse Eis aqui a Serva do senhor Isso Ela soube a história E teve condições De dar uma resposta É assim que nós Precisamos fazer Nos transformamos Naquilo que pensamos Se Maria tivesse Dito não Ela seria A mãe do salvador Dormiram? Não Isso A resposta Cabe para as duas perguntas Se Maria Tivesse dito Não No momento em que Jesus Que o anjo Falou com ela Ela não Seria A mãe do salvador Mas ela Reconhecendo A sua pequenez Disse Se eu Sim Eis aqui A serva do senhor Quem sabe Eu não seja Digna De fazer Tão grande Coisa Mas se Deus Me capacita Então sim Eu vou dar O meu sim Que é um sim Para toda a minha vida Outro ponto Que eu gostaria Que vocês guardassem Nos ocupamos Muito Pensando Naquilo Que os outros Pensam A meu respeito Pensamos Pensamos Muito Gastamos Muito Tempo Pensando Naquilo Que os outros Pensam Ao meu respeito E muitas Vezes Nós Esquecemos De quem Nós somos Se nós Tivéssemos Que dar Uma resposta Se Deus Aparecesse Aqui hoje E dissesse Assim Marcelo Quem você é Ou Pense No seu nome Quem você é O que nós Muitas vezes Falaríamos Aquilo que nós Fazemos Mas Deus Não está Preocupado Com aquilo Que nós Fazemos Deus Quer saber Quem nós Somos E aí Que vem A cura Interior Porque a cura Só acontece Na identificação Da doença Da dor Seja o que for Da ferida Caso contrário Não há cura Então nós Precisamos Responder De fato Quem nós Somos Nem Quem nós Gostaríamos De ser Diante de Deus Tantas coisas Podem acontecer E é esta A resposta Que nós Precisamos dar Porque as vezes A nossa Identificação Começa assim Bom Eu Não sei Direito Quem eu Sou Mas os Outros Estão Dizendo Isso Sobre Mim E nós Achamos Que aquilo É uma Verdade Tão Verdade Que nós Começamos A repetir Bom Já que todo Mundo Está Dizendo Isso Pode ser Que eu Seja Mesmo Se nós Não Identificamos No Outro Aquilo Que Aparentemente Porque nós Julgamos Pelas Aparências Vemos Quem sabe Os Outros Nem Percebam Por que Existem Tantas Diferenças Por que Existe Essa Disparidade Entre Um E Outro Inclusive Sobre A cor Da Pele Por que Porque Porque Muitas E Muitas Vezes Nós Olhamos Para as Pessoas E julgamos Porque nós Herdamos Uma coisa Negativa E vamos Repetindo As Vezes Acontece Isso Conosco Quando Nós Falamos Falamos Dando Conceitos A nosso Respeito Daquilo Que os Outros Dizem Sobre Nós Então Nós Precisamos Estar Muito Atentos Não É Aquilo Que os Outros Pensam De Nós Que Nós Somos Mas Aquilo Que Deus Pensa De Nós Muitas E Muitas Vezes Muitas E Muitas Nós Ficamos Nos Questionando Mas Se Eu Fizer Isso O Essa Pessoa Vai Falar De Mim Jamais Pense Assim Jamais Porque Aí É Uma Uma Forma De Nós Vencer Os Nossos Medos E ao Mesmo Tempo De Crescer Na Santidade Dentro Daquele Culto Que Nós Escolhemos Para Viver No Caso Nós Enquanto Cristãos Católicos Nós Precisamos Desenvolver Esse Pensamento Como Algo Automático O Que Deus Pensa De Mim Se Deus Me Visse Fazendo O Eu Estou Fazendo Agora O Que Ele Pensaria De Mim Se Deus Olhasse Para O Meu Dia Naquilo Que Eu Fiz Ao Longo Do Dia O Que Ele Pensaria Sobre Mim Essa Deve Ser A Questão De Todos Os Nossos Dias Todos Os Momentos Mas Então Qual A Cura De Tudo Isso Porque Não Basta Identificar Os Problemas Nós Precisamos Alcançar Uma Cura Qual A Cura Para Esse Tipo De Pensamento Que São Pensamentos Negativos Relativizar O Que Os Outros Pensam Sobre Você Relativize São João da Cruz E Essa É Uma Frase Que Eu Gosto Muito Dele Quer dizer É Um Fato Assim É Um Conto Ele Dizia Assim Se Alguém Fala Muito Bem De Vocês Desconfiem Nem Tudo É Verdade Mas Se Alguém Fala Mal De Vocês Relativizem Também Nem Tudo É Verdade É Isso Nem Tudo Aquilo Que Os Outros Pensam E Falam Sobre Você É Verdade Onde Está A Verdade Cristo Nos Apresenta Eu Sou A Verdade Eu Sou A Vida E É Por Isso Que Nós Precisamos Nos Colocar Mais Na Presença De Deus Substituir Pensamentos Negativos Em Pensamentos Que São Positivos E E Aí Outra Coisa Que Nós Aprendemos Ninguém É Obrigado A Gostar De Ninguém Mas Nós Temos Como Dever Amar Os Outros Mas Por que É Que Então Parece Que Nós Estamos Entrando Numa Contradição Eu Não Preciso Gostar Mas Eu Preciso Amar Porque Amar É Um Dever De Todo Cristão Quando Por exemplo Eu Olho Para Vocês E Vocês Dizem Todos Filhos De Deus Cristãos E Assim Como Todos Aqueles Inclusive Que Estão Nas Ruas Que Estão No Mundo Das Drogas Que Estão Nos Presídios Porque Cometeram Crimes Eu Tenho Que Dizer Enquanto Cristão Eu Amo Todos Vocês Mas Eu Não Sou Obrigado A Gostar Eu Preciso Amar Porque Eu Não Me Relaciono Então Eu Não Conheço Como Eu Vou Dizer Que Eu Gosto De Alguém Se Eu Não Me Relaciono Então Sim Eu Preciso Amar Porque Eles São Filhos De Deus Criaturas De Deus Semelhantes Ao Próprio Deus E É Assim Que Nós Precisamos Agir Eu Gostaria De Compartilhar Com Vocês Um Texto Da Sagrada Escritura Se Vocês Não Têm A Bíblia Anotem Só Tema De Casa Antes De Dormir Lucas Capítulo 9 Versículo 57 Ao 62 São As Exigências Do Seguimento De Jesus O Texto Diz Assim Enquanto Estavam A Caminho Alguém Disse A Jesus Eu Te Seguirei Aonde Quer Que Tu Vás Jesus Respondeu As Raposas Têm Tocas Os Pássaros O Céu Tem Ninhos Mas O Filho Do Homem Não Tem Onde Reclinar A Cabeça Então Disse Ao Outro Segue Me Este Respondeu Permite-me Primeiro Ir Enterrar O Meu Pai Jesus Respondeu Deixa Que Os Mortos Enterrem Os Seus Mortos Mas Tu Vai E Anuncia O Reino De Deus Um Outro Ainda Lhe Disse Eu Te Seguirei Senhor Mas Deixa Me Primeiro Despedir Me Da Minha Casa Jesus Porém Respondeu Lhe Quem Põe A mão No Arado E Olha Para Atrás Não Está Apto Para O Reino De Deus Palavra Do Senhor Graças a Deus Três Coisas Que Se Transformam Em Duas Primeiro Atitudes De discípulos Que querem Seguir A Jesus O Primeiro E o Terceiro Disseram A Jesus Te Seguirei Onde Quer Que Tu Vás Onde Irás E Eu Irei O Segundo É Um Convite De Jesus Mas Em Cada História Se Desenvolve Outra História Porque Há Sempre Uma Pequena Desculpa Para Eu Não Fazer A Vontade De Jesus Seguir O Seu Chamado O Primeiro Estava Querendo Seguir Jesus Porque Jesus Oferecia Pão Porque Jesus Curava As Feridas As Doenças Por Isso Ele Queria Seguir Jesus E Jesus Diz As Raposas Tem Tocas Os Pássaros Do céu Tem Ninhos Mas O Filho Do Homem Não Tem Onde Reclinar A Cabeça E Jesus Vai Caminhando E Diz Tu Segue Me E Ele Diz Não Deixa Primeiro Que Eu Vai Enterrar O Meu Pai E Jesus Diz Deixa Que Os Mortos Enterrem Os Seus Mortos Tu Vem E Anuncia O Reino De Deus O Outro Diz Assim Eu Te Seguirei Senhor Mas Deixa Primeiro Despedir-me Dos Da Minha Casa Quanto Apego Que Nós Temos Aos Nossos Familiares A Nossa Casa As Coisas E Aí Creio Que Vem O Complemento Da Nossa Noite Quando Nós Olhamos Para O Nosso Tema E Dizemos Para Jesus Liberta-me Dos Pensamentos Negativos Pensamentos Negativos Mais ou Menos Já Identificamos Aqueles Que São Mas E O Que É Esta Libertação Que Precisamos É Esse Deixar De Lado É Esse Afastar Nos Porque Nós Precisamos Desta Liberdade Interior Precisamos De Liberdade Interior Para Que Aí Outra Coisa Que Nós Aprendemos Com São João da Cruz Se O Nosso Coração Está Cheio De Coisas Onde Onde Deus Vai Ocupar Não Temos Espaço O Que Nós Precisamos Fazer Então Substituir Então Nós Vamos Tirando Uma Coisinha E Abre um Espacinho Para Deus E Assim Sucessivamente Até Deus Tomar Conta Do Nosso Coração Aprendemos Com São João da Cruz Aprendemos Com Nossos Santos Nós Precisamos Dessa Liberdade Interior E Desse Desapego Desapego Pessoal Desapego Das Pessoas Por que Desapego Das Pessoas Porque Achamos Muitas Vezes Que As Pessoas São Propriedade Nossa Quando Nós Dizemos Assim Com Certo Ciuminho Inveja Ah Ó A pessoa Lá Está Falando Lá Com A Outra Achamos Que Nós Somos Propriedade Elas São Propriedade Nossa Ou Nós Delas Ninguém É Propriedade De Ninguém Se Somos Somos De Deus Somos De Cristo E É Isso Que Deve Ser Levado Em Conta Nós Não Podemos Tomar Posse Das Pessoas Assim Como Também Os Objetos Ficamos Com Ciúme Danado Se Alguém Chega Na Nossa Casa No Caso Os Gaúchos Que Têm A Sua Faca Seu Usou Aquela A Briga Está Feita Ah Se Nós Temos Assim Aquele Cuidado Especial Pelo Nosso Carro Aí Vamos Dar Carona Para Alguém Já Olhando Para O pé Vai Sujar O Tapete Né Nos Apegamos As Coisas Aos Objetos Aquilo Que É Relativo E Onde Está O Essencial Então Nós Precisamos Dessa Purificação Interior Desta Substituição Tire Da Sua Vida Tantas Coisas Que Te Atrapalham E Isso É Você Que Está Aqui É Você Que Está No Santuário Você Que Está Em Casa Quem Sabe Você Que Está Cheio De Coisas Para Fazer Agenda Lotada Pare Um Pouquinho Porque É Esse O Momento Da Reflexão Se Nós Conseguimos Tirar Tudo Isso Que Nós Falamos As Coisas Negativas A Nossa Vida Pensamentos Negativos Pensamentos Ruins Desejos Ruins Aí Sim Nós Começamos Um Processo De Caminhada Os discípulos Estavam A Caminho Com Jesus Você É Convidado Nesta Noite A Fazer Um Caminho Com Jesus Mas Não Tenha Medo Não Fique Buscando Justificativas Para Dizer O Seu Não Para Dar O Seu Não Esqueça Do Resto Ah Mas Eu Preciso Ir Para Casa Porque Estou Com A Fome Danada Preciso Jantar Esqueça Disso Agora Agora Nós Precisamos Nos Alimentar Da Palavra Nós Precisamos Nos Aproximar Da Eucaristia Jesus Que Se faz Pão Se Faz Presença E Santa Teresinha Diz Jesus Não Queria Ficar Num Pedaço De Pão Para Estar Lá Trancado No Sacrário Mas Sim Para Estar Naquele Sacrário Que É O Nosso Coração Quando Nós Tocamos Na Cruz Tocamos Em Jesus Não Estamos Simplesmente Fazendo Um Gesto Repetitivo Porque Os Outros Também Fazem É Dizer Senhor O Meu Coração Também Está Aberto Ele Se Torna Neste Momento Uma Morada E Que O Nosso Coração De Fato Possa Ser Essa Morada De Deus Convidar Você A Ficar De Pé Pegue A Sua Cruz Nós Queremos Fazer O Nosso Momento De De Oração E De Entrega A Outra Mão Coloque No Seu Coração E Nós Vamos Rezar Assim Senhor Jesus Nesta Noite Eu Quero Colocar Na Tua Cruz Todos Os Pensamentos Negativos Tudo Aquilo Que Me Prende Para Que Eu Seja Mais Livre Para Que Eu Seja Mais Santo Para Que Eu Possa Dar O Meu Sim Mesmo No Meio Da Dúvida Senhor Jesus Acolhe Tudo Isso Que Está No Meu Pensamento Neste Momento Acolhe Tudo Aquilo Aquilo Ruim Que Está No Meu Coração Os Desejos A Cobiça A Inveja Agora Aproxime A cruz Do seu Coração Porque Jesus Quer Te Fazer Uma Criatura Nova Eu Quero Que Você Proclame Bem Alto Hoje Hoje Livre Livre Sou Novamente Hoje Livre Sou Hoje Livre Sou Vamos juntos cantar Presença Forte Em Mim Eu Posso Dizer Habitas Aqui Porque Escravo Eu Fui E Hoje Eu Sou Mais Livre Aos Teus Pés Sentido Na Vida Minha Alma Encontrou A Mão Poderosa Veio E Me Levantou Agora Eu Posso Declarar Hoje Livre Sou Hoje Livre Sou Tenho Sede Da Tua Graça Cada Dia Mais Sou Mais Forte E Vou Mais Longe Quando Aqui Estás Com Palavras De Amor Te Adoro Senhor Pois Livre Sou Meu Tesouro Minha Herança Meu Supremo Bem Nem Tribulações Nem Dor Podem Nos Separar E Jamais Irão Ver O Que O Amor Segurou Hoje Livre Sou Tenho Sede Da Tua Graça Cada Dia Mais Sou Mais Forte Vou Mais Hoje Quando Aqui Estás Com Palavras De Amor Te Adoro Senhor Hoje Livre Sou Meu Tesouro Minha Herança Meu Supremo Bem Nem Tribulações Nem Dor Podem Nos Separar E Jamais Irão Ver O Que O Amor Chegou Hoje Livre Sou Hoje Livre Sou Hoje Eu Tenho Certeza Se Você Tivesse A Oportunidade Você Pegaria Hoje A Sua Cruz Com Tudo Isso Que Você Colocou Nela Todos Esses Pensamentos Ruins Que Carregamos Os Sentimentos Ruins Eu Tenho Certeza Que Você Gostaria De Vir E Dizer Jesus Toma Aqui Essa Minha Dor Essa Minha Cruz Toma Aqui E Nesta Cruz Igual A Cruz De Vocês Está Simbolizada Todas As Dores Todos Os Sofrimentos Todos Os Pensamentos Tudo Isso Que Você Está Pensando Neste Momento Aqui É A Cruz Símbolo De Todos Vocês Que Estão Aqui Todos Vocês Que Estão Em Casa Vocês Que Estão No Santuário Vocês Que Nos Acompanham E Esta Cruz Eu Quero Colocar Aqui Junto Do Coração De Jesus Toma Senhor As Nossas Fraquezas Toma Senhor Todas As Nossas Dores Transforma E Cura Todos Os Nossos Pensamentos Amém Jesus Hoje Livre Só